E o assunto do vídeo de hoje são os tênis. Hoje falo sobre 5 modelos de tênis que podem fazer a diferença no seu armário. Oi gente, eu sou a Bruna, sou consultora de imagem e por aqui eu falo de moda de uma forma descomplicada. Então eu já peço que deixe seu like logo no início. Também te convido a se inscrever no meu canal porque é uma forma de me ajudar a divulgar o meu conteúdo para mais pessoas. Bom gente, vocês já sabem que eu sou uma grande fã dos tênis. É um tipo de calçado que alia o conforto com o estilo. E se antigamente esse tipo de calçado era mais usado em ocasiões esportivas, pouco a pouco ele foi dominando as passarelas e ganhando o coração das mulheres. Atualmente vemos tênis de todos os tipos, de todos os modelos e combinados com as mais variadas composições. Com saia, com afaiataria, com jeans, com shorts, enfim, são infinitas as possibilidades. E para o vídeo de hoje separei cinco modelos que com certeza vão fazer a diferença no seu armário. Lembrando, como sempre, que você não precisa ter todos esses modelos, somente aqueles que fizerem sentido para você. Combinado? E para este vídeo não ficar muito longo, vamos logo para a nossa lista. Lembrando que este vídeo está sendo gravado nas férias escolares no meu condomínio. Então, qualquer grito, qualquer exaltação que vocês escutarem ao fundo, espero que vocês relevem. E o primeiro tênis que vamos falar hoje é do tênis casual. É um tipo de tênis mais indicado para quem está começando a usar tênis nos looks que não são esportivos. Para quem está começando a incorporar esse tipo de tênis no look do dia a dia. Justamente porque ele tem um design mais minimalista e mais básico, que proporciona diversas combinações. É um tipo de tênis que fica perfeito com vestidos, com saias, com shorts, com calças. E também transita muito bem por diversos ambientes, do barzinho com as amigas até os trabalhos mais informais. Ele também fica ótimo para quebrar a expectativa do look. Então, de repente, colocar um tênis com um vestido bem romântico, bem delicado, para quebrar essa feminilidade em excesso, pode ser uma ótima ideia. Assim como trazer o tênis nos looks em alfaiataria, para quebrar um pouco a seriedade em excesso, sempre vai deixar o seu look de escritório um pouco mais moderno. O segundo modelinho que vamos falar hoje são os tênis esportivos. E eles são perfeitos para a prática de atividades físicas, para usar na academia. Geralmente, eles vêm com toda uma tecnologia de amortecimento, que proporciona o conforto durante a atividade física. Mas não podemos negar que ultimamente está super em alta usar esse modelo de tênis com um look um pouco mais arrumadinho. De repente, com um vestido mais fluido, com alfaiataria, quebrando a expectativa e deixando a produção muito mais fashionista e moderna. Eu sei que não é um tipo de look que vai agradar todo mundo, mas com certeza está em alta e eu não posso deixar de falar sobre ele. O terceiro modelo desta lista é o tênis de cano alto. E ele traz um toque super moderno, super dramático, urbano para o seu look. Quanto a combinações com outras peças, ele é super versátil, combina com vestidos, saias, calças, shorts. Porém, gente, ele tem o seu contra, que é um efeito achatador na silhueta, principalmente quando utilizado aí com comprimentos midi e curto. E neste caso, se você prefere uma silhueta um pouco mais alongada, tem que prestar um pouquinho de atenção ao usar este modelo. Mas com certeza é um modelo super democrático, que combina super bem com diversas ocasiões. Ele fica perfeito para os cinemas, shoppings, barzinhos, para momentos em que você quer estar um pouco mais moderninha, ele é perfeito. E também, gente, eu super uso o tênis de cano alto para quebrar um pouco a seriedade da alfaiataria. Eu acho que fica uma combinação super moderna e super diferente. O quarto modelo de tênis, eu já adianto que é polêmico, que é o Chunky Sneakers. É aquele tipo de tênis mais robusto, mais pesado, que também traz todo esse peso e muita criatividade para o seu visual. Ele compõe looks mais despojados com bastante perfeição e também pode ser uma ótima ideia para tirar o look mais básico do óbvio, já que ele traz um elemento diferente ali para as composições mais minimalistas. Ele pode ser perfeito também para trazer uma certa estranheza no look, o que é bem fashionista, e acaba quebrando também a delicadeza de vestidos mais delicados, acaba trazendo mais modernidade para a alfaiataria. É um tipo de tênis que as mulheres do estilo mais criativo e do estilo mais moderno vão gostar, mas nada impede que você use aí num high-low com outras peças, combine com outros elementos que vão deixar esse tênis muito mais interessante. É claro que é uma questão de gosto, então acaba usando aí quem gosta. E por fim, o último modelo compete com o tênis casual quando o assunto é versatilidade, que é o slip-on. É um tipo de tênis mais minimalista também, que não tem cadarço, então é só enfiar o pé, o que traz bastante praticidade e conforto para o dia a dia. Ele também combina com uma infinidade de peças, com vestidos mais fluidos, com shorts, com alfaiataria, e traz aquele toque mais tradicional, mais elegante e um pouco mais clássico para o seu look. Ele combina tanto com ocasiões de lazer, como transita bem para o ambiente de trabalho mais informal, e fica perfeito em diversas composições. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dos modelinhos de hoje, que tenham gostado desse vídeo. Já comenta aqui embaixo qual o seu modelo favorito, que eu vou adorar saber. Peço que deixe seu like também, se não deixou lá no início. Te convido novamente a se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E se você ainda não viu o meu vídeo sobre as botas atemporais para o outono e inverno, eu vou deixar linkado agora no final. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.